Olá pessoal, aqui é o Vitor. E hoje eu vou compartilhar um hack bem rápido com vocês. O vídeo é super rápido hoje. Eu aprendi um macetinho de como você extrair imagens em alta resolução do Word. Às vezes você olha para a tela do Word e a sua imagem está pequenininha. E às vezes você quer uma imagem maior, com uma maior qualidade. Muitas das vezes essa imagem já está com alta qualidade. Você que não sabe. Então eu vou te explicar como é que você quebra o arquivo do Word e extrai a imagem original de lá de dentro. Antes de eu passar para o computador, não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal porque toda semana tem conteúdo novo. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo os endereços. E também você pode apertar no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo. E você não pode perder. Então bora sair daqui dessa tela. A gente vai para o computador. O que eu vou te ensinar o passo a passo é super rápido. Você vai ver aqui que o vídeo vai ser bem rapidinho que vai concluir. Pronto, pessoal. Agora vai ser bem rápido aqui pelo computador que eu vou te ensinar a extrair esses arquivos em alta resolução. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar a tela com você agora. Eu vou aqui para o cantinho do seu computador. Aqui sempre uma propaganda do desigestor. É gratuito. Você pode baixar gratuitamente. Tem comembro de nota gratuito também. Vários pacotes gratuitos. Bem, aqui eu vou direto para o Word. Você vai ver aqui no Word que tem esse arquivo. Vou clicar duas vezes em cima dele. Você vai ver que ele vai abrir o Word. E ele vai ter aqui um logo do Optimize seu negócio. Tem uma logo aqui mais simplificada do Optimize. E uma logo do Assembly. Para quem não conhece o Assembly também é um software bem legal. Vou deixar aqui em cima. Também tem pacote gratuito no Assembly. Tem loja virtual de graça. Bem legal. Vou te ensinar aqui em cima. Tem um iconezinho falando um pouco mais sobre o Assembly. E o que é isso aqui, gente? Eu vou tentar extrair essas imagens. Você percebe que aqui está pequeno. Eu vou diminuir mais ainda. Se eu copiar essa imagem, cola em outro lugar vai ficar feio. E eu vou tentar extraí-la o melhor possível. Na melhor qualidade possível. Tamanho grande. Tá? Então eu vou fechar aqui no Word. Salvar do jeito que está. Aqui você vai ver que tem extrair.docx. Tem um videozinho que eu vou colocar aqui no card também. Que ele é um video te explicando esse conceito de extensão. Ele é bem importante. Eu sempre digo que eu vou linkar esse video várias vezes aqui. Um conceito de computação que chama extensão. É isso aqui, docx. Docx significa que ele é um arquivo do Word. Aqui em cima, se não tiver aqui nessa telinha, você vai clicar aqui. Tem início, compartilhar e exibir. Aí você vai clicar bem aqui nesse botão de opções de pasta. Aí vai aqui, modo de exibição. Se for no Windows 7, tem opções, opções de pasta. Vai cair exatamente nessa tela aqui. Aí você vai rolando e tem essa opção aqui que no meu está desmarcado. Não sei o que deve estar marcado. Que é ocultar extensões de tipo de arquivos conhecidos. Tipo de arquivo conhecido. Aí o que a gente vai fazer? É você vai desmarcar ela. Apertar ok. E o docx vai aparecer no teu arquivo. O teu arquivo vai aparecer como extrair, docx, sei lá. O arquivo que você queira extrair as imagens. Tá bom? Aí olha só essa mágica. A gente vai clicar no botão direito. E vai em renomear. Aí a gente vai renomear. Ao invés de renomear o nome do arquivo, eu vou renomear a extensão. Tá? Antes disso, para não ferrar o meu arquivo, eu vou só fazer uma cópia dele. Então, botão direito, copiar. Botão direito, aqui ó. Botão direito, colar. Fiz uma cópia do meu arquivo. Então, eu tenho o original e a cópia que eu vou destruir ela para extrair as minhas imagens. Então, de novo, eu vou lá. Botão direito, renomear. Vou alterar aqui a extensão do arquivo. Então, eu vou colocar aqui é .zip em vez de .docx. Automaticamente, ou o software que eu... .zip. Tá, beleza. Só fiz apertar F5 para recarregar a página. Automaticamente, o software que abre arquivos zipados no meu computador vai aparecer com um ícone aqui. Por quê? Porque eu troquei a extensão e ele já não é mais um arquivo do Word. Ele é um arquivo .zip. Ele é um pacote de outros arquivos, tá? Para você que não sabe, o arquivo do Word hoje em dia, ele é um pacote de outros arquivos. Se você tiver como meu computador aqui, tipo .zip abre pelo próprio sistema operacional, você vai poder abrir ele. Se não, você vai poder apertar no botão direito e extrair. Você vai apertar aqui, por exemplo, aqui no 7zip, extrair arquivos. Aí ele vai criar uma pastinha com esses arquivos para você, tá? Eu vou direto aqui, eu vou clicar, vou entrar aqui na minha pasta, minha pasta zipada. Esse aqui são os arquivos que compõem o arquivo do Word, tá? Vou clicar aqui em Word. Eu vou clicar em mídia. Aí você vai ver que tem três imagens aqui dentro, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar essas imagens e vou arrastar para fora de uma pasta. Vou arrastar para essa pasta aqui, que é como extrair fotos do Word, tá? Tava aqui. Posso arrastar para qualquer lugar, tá bom? Eu vou arrastar para cá. Se você quiser extrair, botão direito de extrair, ela vai aparecer também, tá bom? Então, vê que eu arrastei para fora e essas imagens já estão aqui. Vê que ela está com a extensão original, que é a extensão PNG, tá? É realmente a imagem original. Olha só como está bem maior do que estava no meu arquivo. Tá? Vou abrir aqui o arquivo. E esse aqui é o arquivo. Olha só como está a minha foto. E olha só como ela é original, tá? Ela está com a qualidade máxima aqui, claro, a qualidade que a pessoa deixou lá. Inclusive, está com fundo transparente. Aqui o logotipo, o logotipo do Otimize Seu Negócio. A qualidade que está melhor ainda, comparada com a qualidade que está aqui, o tamanho que está aqui no meu arquivo do Word. Então, eu extraí os arquivos originais. Outra forma de fazer, como eu falei, é botão direito em cima do teu arquivo. Aí você usa aqui o tipo um iRAR ou qualquer outro tipo de compactador. Eu gosto do 7zip porque ele é gratuito. Vou deixar o link na descrição também, você baixar o 7zip caso queira. Aí você vai clicar bem aqui, extrair arquivos. Aí você aperta aqui, ok. Ele vai criar uma pasta, tá? Já descompactado. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui explicando como imprime código de barra. Deixa aqui o cardzinho também. E lá no imprimir código de barra, eu ensino o cara a extrair. Porque precisa extrair lá. Aqui funciona sem precisar extrair, não. Você extraiu só as imagens. Lá no código de barra, eu precisava extrair tudo. A galera esquece de extrair. Então, botão direito de extrair aqui, mais uma forma de extrair arquivos, tá? Então, aqui o teu arquivo do Word já quebrado, já desfragmentado tudo. Aí você vai aqui, ó, mídia. E você vai encontrar aqui os teus arquivos aqui dentro. Os teus arquivos originais, todos que estavam lá dentro. Então, imagina que um TCC, ou quebrar, que tirar um arquivo original de um TCC, de algum outro produto que eu já tenha feito. E vai ser bem útil isso aqui pra você. Se você é designer, por exemplo, vai ser bastante legal. Bem, pessoal, espero ter ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar no sininho. Também você pode seguir a gente lá no Instagram. Eu vou deixar os endereços aqui embaixo. Pra você bater um papo mais próximo por lá. Siga a gente por lá também, que a rede fica grande. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.